o canal hoje vim aqui gravar um vídeo mais um vídeo como conseguem ver estamos a ir aí na cidade como conseguem ver né na cidade aqui estou a sair de um bairro e vou na cidade vou lá no fipag e pagar água né pagar água depois de pagar água quero chegar na baixa para pagar os itens para mim e para minha prima também vou passar para um mercado na loja para pagar mais pagar carilho né para fazer o almoço então esta é a receita eu recebo que trouxeram para pagar a água então é isso gente me aguarde até já vou mostrar tudo aqui é o sítio que vou pagar a água está escrito ali fipag aqui então empresa de água como conseguem ver notar isso aí os carros motorizados um lado para outro né então primeiro tenho que ir lá na baixa né na cidade pagar o que eu vou pagar depois como é caminho de casa para descer assim ali vou começar por aqui depois irei ultimar aqui aí está a nossa direção vamos ver esta está bem calmo né depois de hoje é segunda-feira aí está a mangueira as crianças estão aí aproveitando isso tudo estamos a caminhar para lá o que é eroma que estão mais né o que é eroma que estão mais né e aí o que é isso aí é O que é isso? aqui facilitamos para chegar tão rápido a estrada deixamos ali estamos aqui uma coisa e ai a frente temos nossos tem um salão aqui que eu sempre se eu tiver dinheiro eu habituei chegar aqui então esse é o salão que meu amigo joga aqui mesmo está aberto não consegui essas toalhas aqui ven por aqui esse salão aqui e aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio Você não agasalhou Pedi pra não levantar Falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Meu pai lhe deu inteligência Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar os enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua ganância Foi tanta Que a você mesmo Você exterminou O avião que você inventou Foi para levar A paz e a esperança Não pra matar Seus irmãos Nem para jogar bombas Nas minhas lanças Foi você que causou Esta guerra Destruiu a terra De seus ancestrais Destruiu Mariana. Passa Mariana. Não, com todo o tempo. Com todo o tempo, Ana. Não, Mariana. É Mariana. 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 Rio de Janeiro. O irei a casa. Gira a casa. Acum eu ia pela Roma e a casa ou a sua-ra. Acum eu ia por aqui. E até um bom. Dá uma casinha. Dá uma casinha. Uma casa, uma casa, uma casa de caldo. Olha. Olha lá. Obrigado. 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 Quanto? 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 R$ 200. R$ 200. R$ 25. R$ 25. R$ 25. Acredita. Achei R$ 25. R$ 25. Dia de Arrimia. Mariana. Acharia e ova. Acharia e ova. Caldo. Caldo também. Caldo também. Caldo. Caldo também. Caldo de Arrimia. Caldo de Arrimia. Caldo! Caldo de Arrimia. Ah, esse é a trânsito da luz. Pesso olhou, olhou da quitar. Não pode ter que ver. Pesso limpo. Aroma? Vamos. Milicenticondas. Olha aquele creme ali. Dê stop. Achei de baixo cor de roda. Achei de baixo cor de roda. Achei de baixo cor de roda. Se venea grego? Não. Quanto é cheio? 35. 180. Então... Uma caixa de caldo ali. 2,765. Mais três. Mais três. Mais um vinagre. 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 Isso. Mais um vinagre. 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 O que é isso? Obrigado. E aí Obrigado. O que você faz? O que você faz? Olha! O que você faz? A ver? Que pareça seria? Alguém? Ôgala! Não vai sair? Vale! Velho Ainda estamos a caminhar, vamos comprar um carril, falta o carril. Lá no porto, no porto, no porto, conseguimos ver, os caras passando, cada pessoa indo ao job, outras pessoas iram para vender alguma coisa para ganhar, para se alimentar, é, está aí por aí. Então, vamos comprar um carril, vamos comprar um carril, depois pagar algo. Vamos comprar um carril, vamos comprar um carril, vamos comprar um carril. Vamos comprar um carril, vamos comprar um carril. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. aí vou tirar e colocar a panela de chino e olha só ele está a varerar, e eu estou aqui cozinhando, está a mandar fora diz, está a limpar o chão e olha só ele está a varerar a gente como consegue notar que a papa está a cozer né, para fazer a chima para comer e aí está, e aí está a cima dele, aqui também, e ali está bom pessoal, já estou aqui, já terminei o vídeo, como conseguem ver, só com o meu sobrinho, estou com ele, então, este é o nosso vídeo, nos ajudam sempre, o que? seu nome é o que? Dani Dani? Dani? o que você tem sempre, é de colocar like bom dia bom dia bom dia bom dia